E, bom, eu vou entrar um pouco também nessas questões que eu vi que vocês estão produzindo um filme, um projeto chamado Viajantes, que é uma websérie. Isso, isso. E conta um pouquinho, brevemente, sobre esse projeto. Então, o Viajante, ele é uma websérie, ele tem três episódios. Na verdade, ele surgiu como o projeto de uma oficina online que eu estava fazendo por um projeto aqui da prefeitura de Mogi, né? Era uma verba pequenininha e tal, era para ser uma coisa mais simples. Mas eu chamei um amigo meu, que é o Alan, para me ajudar no roteiro e na direção. Então, ele co-escreveu e co-dirigiu junto comigo, né? Nós dois atuamos, os dois protagonistas. E aí, o primeiro episódio a gente fez e a gente falou assim, cara, está faltando alguma coisa. Aí, no segundo episódio, já aumentamos, né? O primeiro episódio teve, sei lá, 15 minutos. Aí, o segundo, já teve 20. Falei, cara, a gente tem que fechar com chave de ouro. A gente escreveu, escreveu. O terceiro episódio a gente não lançou ainda, mas podemos dizer que é um média-metragem. O terceiro episódio ficou gigantesco, assim. E o mais legal é que ele é uma websérie de ficção científica, de viagem no tempo, né? Com alguns ares meio místicos, assim. Tem até o... deixa eu ver se eu tenho ele aqui ainda. A câmera mexeu, mas não liga não. Achei, ó. É o cristal. O cristal a gente pegou alguns elementos, né? Que já existem e tal. E fizemos uma mistura, uma adaptação para essa websérie. De misturar coisa de tecnologia, com coisa de energias e tal. E tá bem legal para quem for assistir. E o mais legal de tudo é no terceiro episódio. No terceiro episódio tem a participação do grandioso Leonardo Camillo, dublador do Wicked Fênix. Fez vários outros personagens também. Nicolas Cage aí fez trocentos personagens. Fez o Barney. Nossa, fez muita coisa importantíssima. Dublou Jesus, aquela novela da Record. Aquele filme da Record que demora quatro horas, que sempre passa na Paixão de Cristo. Ele dublou Jesus também. E ele atuou depois de muito tempo. Ele voltou a atuar agora como um ator mesmo, né? Tipo, num cinema, mesmo que num filme independente. Então eu fiquei muito orgulhoso. Ele que, além de ser um grande profissional parceiro. A gente tem vários projetos juntos. Também se tornou um amigo meu. Desde a época da Lenda de Fênix, que ele dublou. Eu atuando como Wicked. E ele fazendo atuação de voz, a dublagem em cima. Me dublou como Wicked de Fênix. Que já foi um prazer para mim. Agora eu pude dirigir ele no set. Olha que honra, cara. Que honra. Então tem muita coisa legal. Está para sair o terceiro episódio. Mas eu tive que dar uma seguradinha. Porque veio essa bomba aí do Doug. E a gente tinha prazo para entregar e tal. Eu falei, ó. Eu prefiro isso. E o Viajante já estava gravado. Tudo só falta finalizar de editar, né? Mas como tem alguns efeitos. E eu estava fazendo sozinho. E no Doug eu estava fazendo roteiro. Produção. Codireção também. Atuando como protagonista. Tinha que fazer várias coisas. de design, de objetos de cena e tal. O diário, por exemplo, do Doug. Vou até mostrar para você aqui, ó. A gente fez... A nossa diretora de arte fez do zero o diário. Doug Funny. E para a galera ter uma ideia, ó. Eu tive que escrever de verdade nas páginas. Então cada página dessa aqui demora. E tem histórias esquinas. Se alguém parar para ler aqui, tem várias coisas. Não vou abrir mais. Senão vai dar spoiler do filme. Mas... É, não vou fazer isso não. Mas então, deu muito trabalho. Foi um trabalho assim minucioso. Apesar de ser pouco tempo, meio corrido. A gente está fazendo ele desde 2019, né? O filme do Doug. Né? Então a gente já está desenvolvendo ele há algum tempo, né? Aí veio o projeto do Viajante. Mas depois aprovou a lei de incentivo do Doug. E aí falou, ó. Puta, vou dar uma segurada aqui. E logo a gente termina. Então assim que a gente lançar o Doug. Em seguida a gente vai fazer uma maratona aí dos dois episódios. Mais o terceiro e último episódio do Viajante. Que também vai fazer o nosso jabazinho clássico aqui. Ele também está disponível em uma plataforma. Que se chama Cinebrac. Para quem não conhece. É tipo o Netflix. Amazon Prime. Só que do cinema independente, galera. Então se você se cadastrar lá. Você consegue 24 horas, né? Um dia gratuito. E um dia é como se fosse tipo o mês da Netflix. Porque só tem curta. Então... E um dia se você pegar e maratonar. Você vai assistir quase todas as produções. Então é bem legal. Se você quiser dar uma conferida lá. É cinebrac.com.br. Tem a Lenda de Fênix. Tem o Viajante. E logo, logo vai ter o Doug lá também. Sim, sim. E vou deixar aqui embaixo na descrição. Para vocês não deixarem de conferir. Que é isso. Acho fantástico. E isso que você comentou agora é legal. Que você fazer com direção. Você fazer atuação. Maquiagem. Fazer tudo. Praticamente tudo. Também lembro de uma situação aqui em 2017. Antes de conhecer. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu ajudei um amigo meu. O nome dele é Cristiano Avila. A gente fez um filme chamado City of the Mist. E na qual nós trazemos cosplayers. Uma atriz. E isso é claro. Envolvendo o personagem da Marvel. Olha só. Que era o Wolverine. O Deadpool. Um barão. Um personagem inédito. Que foi criado. E um cara que realmente tinha um mistério por detrás. Uma coisa mística. E o City of the Mist. Foi um projeto que nós misturamos tudo isso. A ação. Fantasia. Mistério. E esse projeto nosso. Nós demoramos seis meses de trabalho. Isso em 2017. E depois que é claro. O Cris escreveu o roteiro. Ele desenvolveu toda a produção. E também esteve lá. E fez o... Não me recorde. Acho que ele fez o Demolidor. Ele interpretou e atuou. Inglês. Olha só. Difícil. É inglês. Eu tive o prazer também de participar. Fazendo a somplastia. Fazendo a direção de voz. Fazendo toda... Inclusive. Eu até contava a publicidade. Na direção de voz. Eu estava lá com um grupo. Inclusive. O menino que fez o Wolverine. Ele cedeu uma casa. Um espaço. Um quarto inteiro. E é todo vazio. E eu fiz a adaptação. Nesse quarto. Peguei. A gente pegou vários objetos. Peguei vários tapetes. Espumas. Tudo que tinha. E fui ajudando. Para poder. Estar gravando. Eu gravei com o meu próprio equipamento. A do... Nós fizemos o voicing over. Eu mesmo também dirigi. E também fiz minha parte. Fiz umas pequenas pontinhas também. Foi a minha primeira vez com um ator. Efetivamente. E foi uma coisa bem interessante. Porque eu... Fui um baita desafio. Nós nos dublamos em cima. Foi uma coisa que... Foi fantástica. Eu vou falar essa palavra. Foi uma coisa inacreditável. Além, é claro. Vi pessoas que não são nem atores e cosplayers se desenvolvendo e fazendo um espetáculo. Fazendo uma coisa maravilhosa. Quem quiser, conheça o trabalho dele. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, eu recomendo você dar uma olhada. Conheci um pouquinho a obra. Inclusive... Ouve sim. Eu tive o prazer de escrever uma... É claro. Eu fui ajudar na parte de som para a tia. Mas eu fiz... Teve uma música inédita que eu mesmo eu compus. Mas com base em uma melodia que o próprio Cris havia escrito. Ele me passou a melodia. Legal. E eu criei em cima. Eu fiz uma continuação. Só que eu criei de um jeito que soasse mais de acordo com a proposta dele. Até mesmo teve uma criatura que... Acho que quem não viu, dá uma olhada. Vocês vão ficar surpresos. Eu vou ficar... Você pode falar isso? Me lendo a cuca. Mas... Eu acho legal conferir. Porque fazer fã-filmes, fazer produções independentes, não é nada fácil. No nosso caso, a gente não teve um só centavo de incentivo. A gente foi por conta própria. Eu fui a todas as diárias, todos os dias, lá para Paranapia Capa. A gente gastava rios de dinheiro para poder fazer esse trabalho. Isso conta do meu ponto de vista. Se um dia o Cris Ávila quiser... Você conhecer o Cris Ávila e quiser conhecê-lo, nós fizemos uma entrevista ao TV. E ele contou bastante coisa. Inclusive, nós tivemos a participação do Iata. Que é um cara... É um ator também. Um cara fantástico do Bordor. Ele é um cara que... Eu aprendi muito com ele. Apesar das brincadeiras, dos trejeitos e tudo o que nós tivemos, eu tive um aprendizado muito grande com esse cara. Com o Cristiano, sobre... E com o Cris, é claro, participante. Sobre direção, sobre o como pensar um cinema. Usar o meu conhecimento que eu tive como compositor, como especialista em trilha. Não é fácil. Não é fácil. E... Também o meu lado sou no plástico. Graças a Deus. Então, eu ainda não parei com essas funções. Ainda estou fazendo aí, fazendo umas produçõezinhas ali e acolá, criando meus próprios vídeos. Mas é tudo o que eu sei. Todas as cartas que eu tenho na manga. Legal. E eu acho que isso que você me contou, me lembrou muito também sobre esses pontos. E tem uma frase, tem uma coisa. O Jack Chan também fez isso. Ele fez todas as funções e ganhou o Guinness Book por causa disso. Você é o único cara que fez tudo. Tudo dentro de uma única produção. Praticamente. Caramba. Caramba, eu não sabia. Ah, mas também tem muito daquilo, assim, porque eu sou muito identificado e apaixonado com os meus projetos. Ainda mais quando se trata de um, sei lá, um fã-filme. O próprio nome diz, é um fã-filme, é um filme feito de fã. E é de fã pra fã, né? Cavaleiros é a minha obra master da vida, né? Então, eu dei o meu sangue pra viver o Wicked Fênix. Eu apontei aqui porque eu tô olhando pro pôster. Mas eu fiz o Wicked Fênix e, tipo, eu entrei na pele, né? Eu sou assim, eu sou todo elétrico, assim, falo rápido e tal. Mas o Wicked é todo daquele jeito e tal. Então, eu tive que entrar no personagem. Naquela época, eu tinha poucas experiências, assim, não tinha feito teatro ainda, mas eu tinha feito alguns curtas, né? Então, eu tive uma imersão e tal. Aí, depois que eu fiz aquele filme da Lenda de Fênix, que a gente gravou em 2017 e lançou em 2018, né? Eu falei, pô, eu tô gostando disso. Eu já tinha sonho de ser dublador também. Pô, por que não, né? Aí, eu fui correr atrás e fazer um curso de teatro. Fui me especializar. Aí, comecei a fazer várias oficinas também, de cinema, de teatro. Fazer um curso, continuei fazendo meus trabalhos e tal. E agora, eu me sinto bem mais preparado, né? E, lógico, mesmo eu sendo idealizador, né? Produtor, executivo e roteirista. Eu tenho aquele apego com a história, mas... Cara, a equipe que eu trabalhei é incrível. Todo mundo ali que ajudou demais. A direção, assistente de direção, produtor, parte de fotografia, direção de arte, captação de áudio. Cara, todas as funções, seja no set, seja no antes, no depois, né? Que é a pré-produção, é quando você prepara o material. A produção é durante as filmagens. E a pós-produção é a etapa que a gente tá agora, que é finalizando o filme. Que é a parte de trilha sonora. A gente refez, galera, todas as músicas, praticamente todas do Doug, do Zero, do Zero pro filme. Então, tem mais de 20 músicas nesse filme que foram regravadas exclusivamente pro filme. E todas as que tem voz, eu cantei também. Porque eu também canto, né? Então, ó, mais uma função também. Então, quando a gente tem esse apego, esse carinho, não é porque, pô, o cara quer fazer tudo. Não, é porque, no final das contas, você acaba se envolvendo por amor. Não é porque você não quer largar o osso, né? Cada um tá na sua função. E o pessoal mandou bem demais. Mas eu, lógico, quero estar de olho em cada etapa, né? Por exemplo, teve a diretora de arte que fez várias e várias coisas, mas tem coisa, tipo, diária. Eu sou o Doug. E também já tem um estudo de personagem pra mim, porque eu vou escrevendo. Já vou emergindo na história ali também. Aí tem a parte de trilha. Não, deixa eu ajudar aqui. Deixa eu fazer essa voz aqui e tal. Aí tem o diretor. Aí eu falei, pô, eu acho que vou dirigir junto também, porque daí eu consigo passar a minha visão junto. Porque quando você escreve, uma coisa você escreve, outra coisa na prática, né? Então, eu tava com a história na minha cabeça, né? Então, por isso que eu também, no final das contas, acabei co-dirigindo o filme junto com o Aguinaldo, que também foi o diretor. Porque aí, junto, a gente conseguia ter... Pensei nisso aqui. O que você acha? Não, demorou. Vamos fazer e tal. A gente ia junto no set lá. Lógico, eu tava fazendo uma cena lá. Aí eu falei, putz, acho que do jeito que eu pensei não funcionou. O que você acha de fazer tal jeito? Ah, beleza. Vamos mudar. Porque uma coisa é na sua cabeça, outra coisa é ali. Aí eu falo pro cara que tava fazendo a direção de fotografia, né? O Vitor. Tava filmando. Aí, não, desse plano a ideia é muito boa, mas na prática não funciona. Vamos mudar pra tal plano. Ótimo. Beleza? Tem coisa que é na sua cabeça, de um jeito. Na prática, é diferente, né? Então, é bem legal essa questão da prática, né? De como funciona o set de cinema ali. E gostei bastante. São várias funções, mas eu fiquei bem feliz com o resultado final. Eu acho que... Acho que... Acho não. Tenho certeza. Esse foi o melhor trabalho da minha vida, assim. Pode ter certeza, galera, que a gente deu o máximo em todas as etapas. Tô me esforçando bastante, né? Porque eu também estou editando o filme, tô finalizando. Mas vai valer a pena, galera. Vocês vão gostar. E... Bom... Eu vou fazer aqui um rápido bate-bola, né? Porque... Eu acho que... Eita! Vamos ser honestos. Mas esse projeto aí tem muita história pra dar. Tem muita coisa aí que vai acontecer. E eu tenho certeza que o próximo, que eu sei que você já está apontando, né? Eu faço questão de poder novamente liberar meu espaço aqui. E se Deus quiser, se vocês quiserem que eu participe, tô à disposição, cara. É... É assim que falam. Tô sempre à disposição. Porque... Eu não lembro quem foi que falou uma frase bacana. O que veio pra mim é um traço. Boa! E, é claro, uma coisa que é interessante, eu acho que antes de entrar no bate-bola, tem uma frase, eu tava vendo, revendo, passando o túnel do tempo, eu procurei o Grande Otelo. Ele fez uma coisa muito interessante e falou uma coisa que é verdade. Um bom artista, um bom ator, e não dá só o luxo de fazer só comédia. Ele pode ser também um grande dramático, um grande ser dramático, mas também poderia ser um grande comediante. Só basta saber o que fazer na hora certa. Porque todas as ações, como a gente fala, as funções, tudo que a gente faz, o papel do ator, o papel aqui que está nas mãos, ele tem esse poder. Ele mesmo decide o que realmente deseja fazer. E eu acho que esse projeto fica com uma reflexão e com uma seleção. para você, mas para quem está aqui na tela, quem está aí, digo, atrás da telinha, nos vendo, eu acho que vai servir como uma reflexão. porque não é fácil. Nada é fácil. Se fosse fácil, eu diria, nós estaríamos ricos todo mundo fazendo o que quiser, sem nenhum pudor. Mas não é bem assim. As coisas não funcionam de um jeito, tem uma ordem, tem um sistema, tem uma coisa que depende muito, que vai se desenvolver cada vez mais. É um processo, tudo é um processo. Exatamente. Eu vou fazer aqui um rápido bate-bola. A começar por filmes independentes. Desafiadores, porém prazerosos demais. Eu falo isso porque dá trabalho pra caramba pra fazer, mas no final das contas dá muito prazer você ver pronto aquilo que você ralou, 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 fez sem verbo, com pouca verba, mas você vê o trabalho pronto ali, que você deu o seu sangue, você se identificou, é a melhor coisa que existe. Então, por isso que eu dei essa resposta. Vamos lá, a próxima palavra, lei de incentivo. Lei de incentivo, importante. Igual eu comentei, a questão é especificamente isso aí, incentivar. Tem muita gente que, artistas grandes que pegam algumas leis de incentivo que não precisam. Tem uma, entre a questão de política e tal, mas tem muito artista pequeno que realmente tá precisando. Às vezes até vê lá, mas fica com receio e tal, porque é muito burocrático. Mas pega um tempo, lê o edital, sabe? Então é muito importante ter as leis e é importante também os pequenos artistas correrem atrás. Porque a verba tá aí, é só o artista correr atrás e se inscrever. Então fica a dica pra galera, porque ajuda bastante, viu pessoal? Próxima palavra, infância. Nostalgia. Infância pra mim é nostalgia. E eu tenho vivido essa minha fase aqui, tô beirando os 30, logo, logo, logo tô chegando os 30, meu Deus do céu. Mas aí o que acontece? Agora é a fase de você viver. Cara, eu sou uma eterna criança. Eu fico pegando, tenho uns bonequinhos, às vezes passo aqui em Mercado Livre, aqueles grupos de venda do Facebook, aparece lá os cavaleiros do dia com uma fortuna e dá vontade de comprar. Eu sou uma eterna criança, minha infância não saiu de mim, eu vivo até hoje e é nostalgia. Então acho que é por isso que eu continuo vivendo nela, mas eu gosto bastante. Próxima palavra, que eu vou entrar, é... Doug. Doug. Clássico. Pra mim Doug é um clássico dos anos 90, tanto pra quem assistiu na TV Cultura, pra quem assistiu a geração Disney, que passou no Disney Cruise lá. Cruise, 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 tchau. Então pra mim é uma nostalgia total, um clássico. E agora finalmente tô podendo trazer uma versão diferente, né? Porque tem umas versões no YouTube, mas é o pessoal tudo pintado e tal, uma coisa mais caricata. E a gente trouxe um aspecto mais de filme mesmo, de cinema, mais realista. E eu espero que a galera goste. E é uma homenagem, né? São 30 anos da série agora em 2021, porque ela foi criada em 1991. É uma homenagem, inclusive o filme vai ter legendas em inglês e espanhol. Então é um lançamento mundial pra esse clássico que a gente tá fazendo. E por fim, mas não menos importante, a grande paixão. Grande paixão. Cara, a minha grande paixão é a arte, né? Em geral, assim, a arte. Porque eu comecei na música, né? Eu sou músico desde de molequinho. Comecei com as minhas bandas de rock lá, tocando e cantando. Aí depois eu passei e fui fazer faculdade de publicidade justamente pra entrar na área de design gráfico. Porque quando tinha banda, não tinha quem fazer os flyers. Falei, deixa que eu mesmo faço, né? Aí entrei na publicidade, que também era comunicação social. E de lá eu comecei a fazer trabalhos, editar vídeo. Aí eu já me aproximei de cinema e uma coisa foi puxando outra. E no final das contas, hoje eu consigo fazer tudo que eu gosto através da produção de vídeo, né? Eu consigo atuar, eu consigo fazer trilha, eu consigo gravar. Então, pra mim, tá sendo o maior prazer é a arte em si, que não saiu de mim desde quando eu era criança. Que eu fazia meus desenhos lá de Doug, de Dragon Ball. Fazia o Goku Super Saiyan 3. Então, eu acho que desde criança eu sempre fui um pequeno artista. E hoje eu tô conseguindo concretizar meus sonhos de criança. É isso, é a arte. Perfeito. Bom, essa foi mais uma vez a passagem do Nando Rodrigues aqui no Minha Mãe no Estúdios. Eu mais uma vez agradeço por você conceder um tempinho, você falar um pouco sobre esse projeto maravilhoso. Que faço votos que vai ser um grande sucesso. Eu tô ansioso pra poder ver o projeto de Rosam. E se precisar, eu sempre tô à disposição, sempre falo isso, porque a gente tem que se ajudar, por mais que não. Nós estamos vivendo tempos que as pessoas precisam parar um pouco com essas polaridades, essas loucuras todas que estão acontecendo. Não estou querendo dizer que, ah, você tem que concordar com tudo. Não, as pessoas têm seu jeito de pensar, têm sua forma de ver o mundo, cada um tem suas liberdades. Mas jamais sempre desrespeitar e procurar se unir. Os tempos estão ficando cada vez mais, vamos dizer assim, apocalípticos. As coisas estão se revelando, muitas reflexões a gente vai ter que fazer nos próximos meses. Mas nós não sabemos quando que efetivamente vai voltar. Eu rezo a Deus que nós possamos, enfim, efetivamente se encontrar, poder, é claro, passar. Mas nesse momento atual, a gente tá aqui. No virtual, vai ter sim as coisas acontecendo. Não parou. O mundo não parou. Só se readaptou para esses tempos de, vamos dizer assim, isolamento. Mas em breve, as coisas vão voltar à sua normalidade, quase à sua normalidade. Eu só vou deixar isso bem claro. Não é um novo normal que eu odeio dizer essa palavra. Eu não gosto disso, mas eu quero dizer que é o normal, mas com os cuidados de sempre. Os mesmos cuidados desde aquela gripe H1N1. Que até hoje mata mais que a Covid-19. Um milhão de pessoas faleceram. Independente ou não. Existem outras doenças. A gente não pode esquecer jamais. Nunca se descuidar. Nunca, repito, nunca deixe de se cuidar. A verdade é essa. Nunca deixe de se cuidar. Não se descuide. Só corrigir nisso. Não se descuide. Porque nós estamos vendo tempos que a gente tem que ter um valor muito grande, a vida. Aqueles que eu falo para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, vendo esse canal, pensem na sua família, pensem no próximo, com respeito. É claro, quem precisar sair, quem realmente estiver necessitando trabalhar, trabalha. Não deixa os comércios caírem. Nós estamos vendo que nós precisamos manter o mercado, a economia girando. Nós estamos precisando muito de emprego. A situação está complicada. E não caiam nas fake news. Ficam atentos. Infelizmente, pessoas ficam falando besteira, ficam aí dando pitacos, opiniões, sem antes ver o que está acontecendo de fato. Observem. É uma dica que eu dou, porque eu vejo muitas pessoas caindo nessa mesma anainha. E é claro, uma coisa básica, nunca deixem de viver. Nunca deixem de, sabe, alegrar com filmes, com uma produção maravilhosa que está vindo aí. As produções que nós precisamos ver, produções independentes, sair um pouco também dessa grande mídia e conhecer coisas diferentes que estão aparecendo, coisas que estão aí fazendo espetáculo. E, se Deus quiser, os grandes eventos, os grandes espetáculos vão estar de volta à tona, vão estar aí fazendo o seu brilho. E eu acho que também é importante nós estarmos atentos. Mas é isso, galera. E, mais uma vez, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal. Se inscrevam também no canal do Raciocinando Filmes. Raciocinando Nerd. Raciocin-nerd. Isso, Raciocin-nerd. E, especificamente, né, Yamane, é bom comentar que o filme vai ser lançado lá, né? Porque antes a gente realmente, o nome do canal era Raciocinando Filmes, mas como eu comecei a voltar, né, que nem eu falei na pandemia, focar no conteúdo nerd, a gente mudou o nome, mudou a estrutura, fez cenário novo. E agora esse conteúdo, até a gente ficou uns dois meses, assim, sem postar vídeo, porque a gente tava focado no filme, nossa, gravando e produzindo e tal. Então, galera, se inscreve lá no canal do Raciocinando Filmes Nerd, fazer o meu jabá aqui também pra finalizar. Se inscreve, toca o sininho lá do inscrito, né, pra você receber a notificação, porque logo, logo tem o trailer oficial do filme e logo tem lançamento. Já pode falar a data aqui do lançamento do filme? O filme vai ser lançado no YouTube. É, então, tem que falar do lançamento. Dia 6 de março, sábado. Vai ser o sábado, já tá chegando. Já estamos em fevereiro, daqui a um meizinho só. Logo tem o trailer final oficial, a gente já tem um teaser. Inclusive, se você quiser ver um pouquinho mais do projeto, tem o teaser. E a Mani vai deixar o link aí, né? Sim, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E, pô, mais uma vez, eu agradeço demais. Eu que agradeço. Pelo espaço, pelo tempo. E é isso, galera. Vão lá, curtam, espalhem, compartilhem, que isso é muito importante. Não deixem, não deixem de seguir também a gente no Instagram, nas redes sociais. E também, venham conhecer o Douglas Yoga Chala no Instagram. Vou deixar aqui embaixo na descrição, pra vocês conhecerem, o trabalho é da Giane Batista, que é uma professora fantástica. Tive um ensinamento fantástico. Do Yoga? Sim, sim. É, depois desse filme eu tô precisando, viu? Eu recomendo. Porque o único Yoga que eu conhecia era o do Cavaleiros. Agora eu vou precisar de um de verdade. É, eu recomendo. É fantástico as aulas, o ensinamento que ela tem. Ela dá pra todo mundo. Também, não deixe de conferir uma loja que eu apoio, que é uma loja de suplementos físicos, pra quem tá precisando trabalhar com emagrecimento, trabalhar com tudo isso. Eu recomendo em dois lugares. Um é a Nutritod. Quem realmente quiser procurar ela, eu recomendo vocês procurarem nas redes sociais. A Nutritod, na qual eu tenho, também acompanho também os meus processos de preparação física. E também, agradeço demais por isso. E também, o pessoal do Central do Corpo, que é uma loja especializada em suplementos, pra quem precisa emagrecer e ter uma vida saudável. Eu recomendo. E também, procurem aqui embaixo na descrição, eu vou deixar um link especial, de uma coisa especial que eu tô fazendo. Tô em uma loja, de uma empresa magnífica, também de suplementos, que tem trabalhado com produtos norte-americanos. Eu não vou dar mais detalhes, em breve vou explicar, mas eu recomendo. Vocês vejam lá embaixo, aqui embaixo na descrição, que lá tem um link da minha loja, que tem produtos excelentes. Vale a pena vocês conferirem. Quem quiser conhecer mais um negócio, entre em contato comigo, por aqui, pelas minhas redes sociais, pra eu poder explicar melhor. Beleza? Eu tô precisando também ver o suplemento aí, porque eu não comentei, mas quando você veio entrando no personagem, cara, eu engordei pra caramba pra fazer o Doug. Tem até uma cena depois do filme que vocês vão dar risada. E na época do Fênix, eu também fiquei no Shape e tal, fiz academia. Então, coisas de ator. Então, eu acho que depois eu vou ver esses links aí, que você mandou aí. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Venham lá, conheçam a Gisele, conheçam a Giane, o trabalho deles, o trabalho do Central do Corpo, que é fantástico. e, por favor, apoiem o cinema independente. Nós vemos aí grandes trabalhos sendo feitos com muito carinho. E eu falo por experiência, o que eu passei, o que eu vivi, é fácil. E nós precisamos de todo apoio possível, pra que novas produções viessem, pra que também grandes talentos fossem descobertos. E quem sabe, acabam superando, e até mesmo surgindo novas possibilidades, mundo afora. Nós não sabemos. Só ele lá em cima, só Deus sabe. Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri